Galerinha, viemos passear aqui com Bela e olha o que encontramos O algodão doce e florzinha, igual o de Laurinha e Helena De colorido, colorido, viu galerinha? Colorido Mas ali tem colorido, algodão doce com sabor Vai querer qual, Bela? Vai querer qual? Esse aqui? Aperta Vai, Vinicius Vamos pagar primeiro, né? Olha o que tem, mãe Olha o quebrado Tava deslegado, mãe Olha o quebrado Tava deslegado, irmão Tava deslegado Olha o quebrado Olha o quebrado E aí, velho? Será que vai ficar gostoso? Não sei. E aí, velho? 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 E aí E aí, velho? E aí 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 Galerinha aqui Galera E aqui Galera E aí 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 Amém. E aqui é enorme, viu, galerinha? Tá andando bem rápido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.